Olá pessoal, sou Dagmar, vou tentar explicar para vocês o que é Anacruze na música. Primeiramente vou mostrar um exemplo de uma música que não tem Anacruze. E no segundo exemplo, irei mostrar uma música que tem esse sinal de Anacruze. Então vocês vão ficar sabendo a diferença de uma, qual é a diferença. A música que tem logo no início, geralmente a música que não tem é aquela música que começa na cabeça do compasso. Então a música vai iniciar no primeiro tempo do compasso. Por exemplo, um hino bem fácil, Noite de Paz. Noite de Paz é aquele hino que tem a mesma melodia de Noite Feliz. Está no compasso ternário, 3x4, que tem o sinal 1, 2, 3. O sinal de regência. Sobe, que é o Levare, então 1, 2, 3. Então é TÁ, 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 A, A. Então, compasso ternário. Vou escrever aqui para vocês. Então, está no compasso 3x4. 3x4. Vou colocar somente dois compassos. É melhor aproximar aqui a câmera. Então, pessoal, temos aqui, né, Sol, Lá, Sol, Mi, né. Então, temos que... Aqui podemos observar que a música começa no primeiro tempo, ó. TÁ, 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 né. Aqui tem somente dois compassos, né. Então, vamos colocar aqui a pulsação, né, que são semínimas. Então, pulsação de três tempos. Três pulsação aqui também, né. Três semínimas. Então, como é um compasso quartenário, a pulsação é essa, né. O primeiro tempo forte, né. Então, um, dois, três. Um, dois, três. TÁ, 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 TÁ. Essa nota sozinha dura os três tempos, né. Então, nós podemos contar o seguinte aqui. O primeiro tempo corresponde à primeira pulsação, né. Então, esse ponto aqui com o ponto, uma semínima com um ponto na frente aumenta metade do seu valor, né. Então, a semínima vale um tempo. Então, com mais um ponto na frente, ela passa a valer um tempo e meio. Então, o ponto aqui vale meio. A colcheia vale meio. Então, meio mais meio soma um. Então, o ponto, a contagem do ponto e da colcheia soma o segundo tempo, né. Então, a primeira semínima, primeiro tempo, o ponto e a colcheia, segundo tempo, né. Então, aqui o terceiro, terceiro tempo. E essa sozinha aqui vai somar os três tempos, né. Então, temos aqui. Uma semínima corresponde a dois tempos, né. Então, a pulsação, primeiro tempo, né. Primeiro tempo, segundo e terceiro. Então, o primeiro e o segundo tempo vai corresponder ao tá, né. Esse outro tá aqui vai corresponder ao ponto. Então, semínima vale dois tempos. Então, um ponto na frente de uma nota aumenta metade do seu valor, né. Então, ela passou a valer três tempos. Então, de forma ininterrupta. Tá, né. Então, se a gente for colocar aqui a letra da música, né. Por exemplo, essa primeira nota aqui corresponderia, né. Noi. Noi. Noite. Aqui seria rápido, né. Noi. Ti. De. Noi. De. Aqui a palavra paz entraria aqui, né. Então, seria, né. Noi. Te. De. Primeiro compasso, ó. Noi. Te. De. Então seria longa essa pronúncia aqui da palavra paz Então para a gente ter uma ideia Vamos fazer aqui o gráfico de regência do compasso tenário Então aqui o gráfico tem aqui o sinal de Esse sinal aqui que indica quando nós subimos a mão Então se dá o nome de levário A gente sobe, a mão está no estado neutro Na regência existe a posição neutra do regente Aí quando ele sobe Na primeira marcação vai acontecer o primeiro tempo Independente se o compasso seja quartenário, binário ou tenário Então a partir da posição neutra Que vai surgir todas as variações de movimentos Marcando os vários tipos de compassos existentes que utilizamos Então aqui dá o nome de levário esse sinal Subiu, levário Então aqui o tempo 1 Aqui seria o tempo 2 E aqui o tempo 3 Subindo Encontro aqui para descer novamente Então subiu a mão 1, 2, 3 Então o tempo 1 do sinal de regência vai acontecer aqui Esqueci de colocar aqui a linha de regência Tempo 1 Aqui o tempo 2 E aqui o tempo 3 Que é o movimento Vou ligar o metrônomo aqui E aqui o tempo 3 Noite de paz Noite de paz Então pessoal Vocês viram o exemplo Em uma música Que a melodia começa no início Na cabeça do compasso Começa no primeiro tempo Então está aqui A pulsação Nós observamos que a pulsação É algo regular Enquanto a melodia O padrão rítmico da melodia É variável Vai variando Então Mas mesmo Mesmo o padrão rítmico Sendo variável Quando vamos somar Os valores existentes Dentro do compasso Vai ter Valores iguais Apenas que Na melodia Esses valores Estão Divididos De várias maneiras Às vezes Às vezes nós encontramos Igual aqui mesmo No compasso tenário Nós encontramos aqui A unidade de compasso Correspondente A A semínima A mínima pontuada Aqui Temos aqui Uma semínima pontuada Um tempo e meio Com mais uma colcheia Então vai valer Dois tempos Com mais uma semínima Três tempos E só aqui Temos uma mínima pontuada Que ela sozinha Vale os três tempos Preenchendo O Compasso Mas Enquanto a pulsação É regular Um Dois Três Um Dois Três Em cima É diferente Mas não quer dizer Que quando Vamos somar Os valores Dentro do compasso Vai dar a mesma coisa Apenas A divisão Da melodia É diferente Mas os valores São iguais Os que estão Na pulsação Sol La sol Mi Sol Então O gráfico De regência Como eu falei Para vocês No outro vídeo Nos auxilia muito A memorizar A parte A parte Rítmica Então é muito interessante A gente Regular o andamento Digamos que Vamos colocar O metrôno Que está em 60 batidas Vamos Regular aqui Colocar em 70 Então a música Vai acontecer Mais Mais rápido Um pouco Sol La sol Mi Então Podemos reger Compasso Por compasso Fazendo o mesmo Círculo Aqui Sol La sol Sol La sol Sol La sol Sol La sol Então Um esquema Quando você Tiver dificuldade Na Eu sugiro Um exercício Interessante Quando tivemos Difficulidade Na divisão De algum Compasso Às vezes Existem compassos Que O compasso Tem uma divisão Um pouco Complexa Então Nós vamos Treinar somente Esse compasso Ligamos o metrônomo E vamos treinar Esse compasso Então Vamos dar um exemplo Aqui no primeiro compasso Que essa divisão Aqui é simples Tá 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 Então O gráfico de regência Do compasso Tenário Prestamos atenção No metrônomo Primeiro tempo Mais sorte É o primeiro tempo Ó Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Sol Lá Sol Sol Lá Sol Sol Lá Sol Né Então Digamos Que Aqui É No primeiro tempo Aqui tivéssemos Tivemos duas colcheias Aqui ó No primeiro tempo Aqui ó Seria Tata Né Duas colcheias No segundo tempo Duas colcheias Do compasso Mais duas colcheias Aqui no terceiro tempo Tivesse mais Duas Colcheias Né Então seria Tata 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 Mi Fá Sol Lá Um E Dois E Três Então seria O primeiro tempo Seria Dó Ré Mi Fá Sol Lá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Mi Fá Sol Lá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Digamos que Aqui no primeiro tempo Aqui tivéssemos Três notas Né Três notas Em um só tempo Um grupo de Kiáutas Né Kiáutas Colocar aqui Mais próximo Tivéssemos aqui Um grupo de Kiáutas E essas três notas Terá que ser Pronunciadas Em um só tempo Tak Tata Seria Dó Ré Mi Fá Sol Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Seria Primeiro tempo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Dó Ré Mi Fá Sol Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Né Então digamos Que essas notas Aqui seriam As notas Né Essas três notas Aqui seriam Né O Dó Ré Mi Né Dó Ré Mi Esses três grupos O primeiro grupo seria Dó Ré Mi O segundo grupo seria Dó Ré Mi Seria Fá Anota Fá Sol E Lá Fá Sol E o segundo grupo seria Lá Lá Si Lá Si Né Aqui tá feio esse Fá Que eu vou apagar Né Então Dó Ré Mi Dó Ré Mi Fá Sol Né Então aqui Fá Sol Lá Si Seria né Dó Ré Mi Fá Sol Lá Se Dó Ré Mi Fá Sol Lá Se Colocar o metrônico Né Um Dois Três Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Então três tempos no primeiro Dois né Três notas no primeiro tempo Primeira custação Duas notas No segundo tempo Duas no segundo tempo Né Vocês viram aí que eu errei aí no exercício, vou regular o metrônomo aqui ó, 60 batidas. 60 batidas aqui, então ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então pessoal, este é o primeiro exemplo para o vídeo não ficar, digamos assim, o vídeo não ficar muito longo, que fica difícil para postar. Eu estarei fazendo um segundo vídeo dando o exemplo com o hino Grandioso Estú, né? Então que é esse hino aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Estarei dando um segundo exemplo utilizando o hino Grandioso Estú, que tem aqui o exemplo de Ana Cruz, né? A música não começa na cabeça do compasso, né? Então aqui já vai começar na terceira, na segunda metade do terceiro tempo, né? Então está aqui, né? Um grupo aqui de três colcheias, né? Então no caso aqui, precisaria de ter uma pausa e meia de silêncio, né? Somando aqui para preencher o compasso, né? Então estarei explicando com detalhes, né? Esse hino, tocando o hino, mostrando vários exemplos, para vocês entenderem melhor o que é Ana Cruz, né? Então até a próxima oportunidade que Deus nos conceder. Tchau, tchau.